Olá a todos, hoje vou-vos falar de uma aplicação para criar e editar documentos do Office o WPS Office, antigo Kingsoft Office instalamos através da Play Store vamos aqui a Play Store WPS Office WPS Office esta aplicação que está aqui lei documentos do Word, do Excel, do PowerPoint e PDFs instalávamos por aqui, vamos sair da Play Store e vamos ver o aspecto da aplicação vamos entrar na aplicação tinha aqui um fecheiro já aberto vamos fechar este fecheiro para vermos a aplicação de novo portanto eu aqui não iniciei a sessão em nenhum dos serviços no WPS nem aderi a SharePlay aqui posso fazer um novo documento DOC, TXT, PPTX ou XLS portanto um documento do Word um documento do bloco de notas um documento do PowerPoint ou um documento do Excel aqui são os documentos recentes que eu já abri na aplicação documentos com estrela que eu não marquei nenhum aqui tenho acesso às pastas dos documentos portanto tenho aqui portanto tenho aqui estou aqui no cartão no SD Card 1 vou abrir aqui uma pasta documentos e abrir um fecheiro abrir um fecheiro coque comercial por exemplo o fecheiro poderia guardar como exportar para PDF partilhar encriptar imprimir ou ver informações do fecheiro aqui posso sair sem fazer alterações no fecheiro portanto saio aqui sem fazer alterações no fecheiro vamos a ver aqui nas pastas posso ir aqui ao cartão a memória interna do telefone por aqui como posso recuar e ir aqui a qualquer pasta que tenha dentro do cartão de memória ou do cartão externo ou no cartão ou na memória interna do telefone aqui tenho apresenta-me todos os documentos por tipo de documento se quiser ver as apresentações em PowerPoint ou os fecheiros em Excel ou os fecheiros em PDF que eu tenho ou os fecheiros TXT vejo-os todos por aqui aqui tenho acesso à Dropbox porque eu configurei com o username e password o email e password para acessar a Dropbox aqui tenho o adicionar na nuvem porque posso adicionar ainda o Google Drive o OneDrive o Evernote o Box e adicionar Webday FTP portanto posso selecionar vários vários tipos de armazenamento em nuvem portanto esta é uma excelente aplicação para Android para manipular fecheiros dos tipos que estão aqui mencionados e preenche uma lacuna que por vezes existe nos tablets Android que é a falta de um editor e visualizador de fecheiros do Office se gostaram do vídeo façam um like subscrevam o meu canal e até à próxima para vídeos do género